Todo mundo fala em corpo, corpus, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Como você reconhece e define um corpo? Comenta aqui abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode pensar a questão do corpo, o modo como a gente cria discursos e práticas sobre corpos. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode debater o pensamento, então se inscreve aqui nesse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. O corpo é um conceito central tanto para Nietzsche quanto para Foucault. Cada um deles construiu o conceito de maneiras diferentes, mas os dois entenderam que os corpos são movidos por múltiplas forças. Para Nietzsche e Foucault, um corpo não é um objeto unívoco para o conhecimento. Todo corpo é, antes disso, constituído por forças que lutam através de um corpo, ou por forças que constituem qualquer corpo em si mesmo. Nietzsche disse, Tudo o que entra na consciência como unidade, como o corpo, por exemplo, já é tremendamente complexo. Sempre temos apenas uma aparência de unidade. O fenômeno do corpo é o fenômeno mais rico, mais claro e tangível. Deve ser discutido primeiro, metodologicamente, sem chegar a uma decisão sobre o seu significado final. O fato de termos corpos individuais dá para a gente uma certa tendência para pensar em termos de unidades. Nossos corpos singulares podem nos dar essa aparência de viver como uma unidade, como uma máquina, que poderia ser explicada por suas partes ou mecanismos, funcionando como uma unidade coerente. Em parte é assim, e a gente deve a nossa existência a nossas partes funcionando no conjunto. Porém, há luta dentro de nossos corpos, entre nossas partes. Nossos instintos lutam uns contra outros, dentro de nós mesmos, e lutam nos nossos órgãos, nos nossos pensamentos e desejos, que também são parte do nosso corpo. É muito natural a gente sentir o nosso corpo dilacerado em lutas internas, como também é natural sentir o corpo tomado pela dominância de um ou mais instintos e afetos. Então, por vezes a gente sente o corpo dividido, e por vezes a gente sente o corpo como uma unidade. Esses dois modos de experienciar o corpo são naturais. E as lutas podem nos deixar doentes, essas lutas entre instintos e afetos, mas elas também podem nos levar a uma saúde melhor. E para Nietzsche, é o corpo e seus movimentos que podem nos ajudar a medir nossa maior saúde e a cuidar melhor de nós mesmos. Nietzsche disse, Eu acho essas pessoas desagradáveis, nas quais todas as inclinações naturais imediatamente se tornam uma doença, algo que as desfigura ou é francamente infame. São elas que nos têm seduzido a sustentar que as inclinações e os instintos daquele homem são maus. Eles são a causa de nossa grande injustiça contra a natureza, contra toda a natureza. Há pessoas suficientes que podem confiar nos seus instintos com graça e sem cuidado, mas não o fazem, por medo deste supostamente carácter maligno da natureza. É por isso que encontramos tão pouca nobreza entre os homens, pois será sempre a marca da nobreza que não se sente medo de si mesmo, não se espera nada de infame de si mesmo, Voa-se, voamos, sem escrúpulos, onde nos sentimos como voar nós, aves livres. Onde quer que vamos, sempre haverá liberdade e luz solar ao nosso redor. O que você faz com as suas inclinações naturais? Claramente Nietzsche não está dizendo que a gente deve se entregar a qualquer inclinação, a qualquer momento. Por exemplo, se você sentir vontade de ferir alguém, isso não significa que você deva ceder a esse instinto necessariamente. Machucar os outros é muitas vezes um sinal de que falta potência, falta vida a uma pessoa, a não ser, é claro, que ela precise defender sua própria vida. Aí é sua própria potência que muitas vezes vai nessa defesa. As perguntas sobre como e quando a gente deve ceder ou ouvir nossos próprios instintos devem ser as seguintes. Se você fizer alguma coisa a si mesmo ou a outra pessoa, você vai ser mais livre por isso? Você vai sair com uma vida melhor? Você vai sair mais forte e com mais possibilidades de vida? As suas ações te tornarão e a sua vida ainda mais abundante de possibilidades? Essas são apenas questões para pensar, elas não têm respostas finais. A vida não tem receita. E além disso, o corpo não é apenas a interação dos instintos. O corpo também é feito para funcionar de certas maneiras e não de outras, em processos de controle, disciplina, subjugação e na produção de subjetividades. O capitalismo, o Estado e outras instituições foram construídos através do uso de corpos como força produtiva. Foucault mostrou isso quando ele disse O corpo também está diretamente envolvido em um campo político. Relações de poder têm uma influência imediata sobre o corpo. Eles investem, marcam, treinam, torturam, forçam a realizar tarefas, realizar cerimônias, emitir sinais. O corpo se torna uma força útil, somente se for um corpo produtivo e um corpo assujeitado. Essa sujeição não é obtida apenas pelos instrumentos de violência ou ideologia. Pode também ser direta, física, força de ataque à força, sustentando elementos materiais e ainda sem envolver violência. Pode ser calculado, organizado, tecnicamente pensado. Pode ser sutil, não usar armas nem terror e ainda assim permanecer de ordem física. Ou seja, pode haver um conhecimento do corpo que não é exatamente a ciência de seu funcionamento e um domínio de suas forças, que é mais do que a capacidade de conquistá-las. Esse conhecimento e esse domínio constituem o que poderia ser chamado de tecnologia política do corpo. Então, a gente entende que um corpo nunca é completamente livre ou completamente oprimido. É um espaço onde as lutas acontecem continuamente, onde a dominação e a resistência coabitam. O corpo tem suas próprias lutas internas, sempre ligadas ao que vem a investir e lhe marcam do exterior. Ele está sempre em movimento, sempre existe luta e cooperação ao mesmo tempo, com seus instintos e forças internas, assim como com forças sociais, culturais, históricas e tecnológicas que vêm investir sobre corpos. Corpos existem onde as forças lutam ou cooperam em lutas, em direcionamentos das forças umas com as outras. Os corpos não são nem unidades, nem fechados em si mesmos. Eles estão sempre em movimento, em relação um com outros e com outros movimentos e outros corpos. Nietzsche disse, corpos são forças em relação umas às outras, uma relação de poder entre duas ou mais forças. E Foucault disse o seguinte, Nada no homem, nem mesmo seu corpo, é suficientemente estável para servir de base para o autorreconhecimento ou para a compreensão de outros homens. Então, o poder é exercido através dos corpos, também resistido através deles. No entanto, precisamente por esse motivo, os corpos não são estáveis. Os corpos são espaços de contestação, são sempre múltiplos e contraditórios. As relações de poder operam através dos corpos, mas também as resistências a essas mesmas relações de poder. Foucault disse, de repente, o que fez o poder forte é usado para atacá-lo. O poder, depois de se investir no corpo, encontra-se exposto a um contra-ataque nesse mesmo corpo. Acredito que a grande fantasia é a ideia de um corpo social constituído pela universalidade das vontades. Ora, o fenômeno do corpo social é o efeito não de um consenso, mas a materialidade do poder operando nos próprios corpos dos indivíduos. Nietzsche e Foucault mostraram como o corpo social também é formado por relações de forças. Não há unidade estável em qualquer corpo, seja ele individual ou social. Há sempre opressão e resistência trabalhando em todos os corpos e nas relações entre corpos. E às vezes é muito difícil distinguir a opressão da resistência em qualquer corpo, precisamente porque nenhum corpo é completamente coerente e nenhum corpo é exatamente o mesmo na passagem do tempo. A única certeza sobre corpos, sejam sociais ou individuais, que a gente pode ter, é do movimento, da mudança constante no tempo. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para eu poder responder nos próximos vídeos, assim como foi feito hoje aqui. Essa é uma imersão em Nietzsche e Foucault, é uma conversa através de vídeos, onde as questões trazidas por vocês eu trago ao debate, além de trazer novas questões. Até a próxima quinta.